Fala, amigos do meu canal do YouTube. E aí, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Joana e eu moro na região de Capelinho, Minas Gerais. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma mousse de maracujá e eu vou estar precisando do liquidificador pra bater, né? Uma vasilha pra colocar. Aqui nós vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite, de 200 gramas cada. Vou usar 400 gramas de creme de leite, um leite condensado de 395 gramas, 3 maracujás e uma gelatina 12 gramas. Aqui eu já dissolvi ela em 5 colheres de água morna, de água quente. Então, ali já tá só batendo no liquidificador pra fazer a mousse. Aqui vai ser pra cobertura, né? Que vai ser 5 colheres de água, 5 colheres de açúcar e 3 maracujás, que eu vou estar usando. Então, daqui a pouco eu volto mostrando passo a passo pra vocês. Primeiro eu vou cortar os meus maracujás. aqui no liquidificador eu já coloquei os meus 3 maracujás, que vai ser pra mousse, né? Aí eu vou bater. Eu não coloco água, eu não coloco nada nele. Vou bater só apenas o maracujá. Agora vamos bater. batido apenas o maracujá. Agora eu vou coá-lo. Eu vou coá-lo e vou reservar o caldo. Agora que eu já bati o meu maracujá, deu isso aqui. Olha, eu vou virar no liquidificador a polpa do maracujá. Pode ser feito com suco de maracujá também, daquele de garrafinha. Aí você pode usar 450 ml ali daquele suco de garrafinha. Vou usar meus cremes de leite, né? Eu vou estar usando 2 de 200 gramas montada, vai dar 400 gramas. Vou colocar meu outro creme de leite. Primeiro você bate com maracujá, sozinho, sem nada, ou com 5 colherinhas de água, né? Se ele ficar muito grosso, você coloca 5 colherinhas de água para você conseguir coar ele. E coa. Depois você traz de volta para o liquidificador e acrescenta os outros ingredientes. Agora eu vou colocar meu leite condensado. A gente coloca os ingredientes da mousse. Aí vai ficar só os ingredientes da calda para depois. Eu vou colocar tudo aqui, depois eu volto. Vou colocar a gelatina, né? A gelatina já dissolvida em água morna. Vou colocar todo o restante da gelatina dissolvida em água morna. Agora que eu coloquei tudo aqui no liquidificador, meu creme de leite, minha polpa de maracujá, o leite condensado e a gelatina, eu vou estar batendo novamente. Agora eu vou colocar aqui a minha mousse está batida. Eu vou estar colocando ela aqui na minha vasilha e vou levar à geladeira no mínimo 3 horas. Mas quanto mais você deixar na geladeira, melhor ela fica. Quanto mais tempo de geladeira, melhor fica. Eu vou levar na geladeira. Depois eu vou mostrar para vocês como faz a calda, como colocar a calda e como ficou a mousse. Pessoal, agora eu vou fazer a minha calda. Ó, vou colocar assim também, ó. Meus 3 maracujá batido com 5 colheres de água. Se você não quiser bater, não precisa bater. Você pode usar... Vou colocar 5 colherinhas de açúcar. Se você não quiser bater, nós vamos fazer essa calda e vai deixar esfriar. Depois pôr com cima da mousse. Se você não quiser bater, não é necessário você bater. Se já tiver grossinho aqui a tabla. E você pode fazer com a semente mesmo. Quem gosta de com semente, né? Aqui não bate, não. Faz a calda dos 5 colheres de água sem bater no liquidificador. Eu bati, eu prefiro assim, né? Tem gente que também reserva uma sementinha até logo em cima, que fica bonitinho. Eu não deixei não, porque os meus maracujá era a conta de fazer, né? Eu só tinha 6 maracujás, então eu usei 3 para mousse. E igual eu estou usando 3 para casa. Então, não tinha mais como tirar a semente. Então, eu não usei não. Vou deixar a cenoura chovando assim, né? Vou deixar a cenoura chovando assim, né? A mousse. Não pode colocar ela quente. A mousse já está na geladeira. Hora de esfriar, eu vou e coloco por cima da mousse. Eu poderia ter colocado a mousse toda numa vasilha só, mas eu preferi colocar assim. A mousse, pessoal, não precisa colocar a gelatina se você não quiser, não. Eu, porque eu gosto da mousse no ponto durinho, a ponto de cortar, né? Então, eu prefiro colocar a gelatina. Agora, se você quiser uma mousse cremosa, não precisa colocar gelatina em coluna. Então, as minhas mousse em breve já ficam assim. Agora, eu vou colocar a calda neles. E vou levar na geladeira novamente. A mousse ficou assim, ó. Tá uma delícia. Olha. Muito boa. Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostou e não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa like, deixa comentário aí pra mim. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Beijo, pessoal, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau. Tchau. Tchau.